Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos, estou chegando com mais informações para vocês. Neste vídeo vamos falar sobre a super atualização que está programada para este domingo às 11 horas da noite, já temos duas box 100% confirmada para este domingo, vamos falar também sobre update, vazou aqui informações sobre um update programado para quinta-feira, vamos falar também sobre pacote prêmios de épicos big time embaixador da Konami, vazou a imagem tão aguardada que essa aqui ó, o grande Neymar Júnior deve pintar aí em um pacote prêmio embaixador num 24. Como todos nós já sabemos, a Konami está fazendo um mistério, não está soltando muitas notícias, mas eu vou em busca de informações para vocês. Com as fontes coreanas não tem conversa para boi dormir, as fontes coreanas não brincam em serviço. Vamos lá então, vamos aqui, eu vou começar primeiro a falar sobre a super atualização que está programada para este domingo, e depois falamos sobre pac prêmio, e também sobre um update que está programado para esta quinta-feira. A chapa vai esquentar, vai esquentar. A chapa vai esquentar. Vamos primeiro analisar a boxe da Colômbia que foi confirmada para este domingo. Já tenho uma pergunta para vocês, quem vai arriscar moedas nessa boxe da Colômbia? Eu já sei que os colombianos vão arriscar moedas nessa boxe, os colombianos querem tipo, o Quadrado, o Barius, o James Rodrigues, o que mais? O Mina, o Sanche, o Dias, esses jogadores são incríveis e devem interessar aos colombianos, galera. Creio que os colombianos vão em peso aí nessa boxe, essa boxe está top. Então está aí, uma boxe bem apelona para a nação colombiana, programada para este domingo às 11 horas da noite. Mitos e mitas, quem são os mais apelões dessa boxe? Na minha opinião, o Quadrado, ele é bom. Esse Quadrado joga em várias posições sem perder o ovo, ele joga de lateral direito, de MLD. E se eu não estou enganado, ele também joga de ponta direita, me corrija aí. Temos também aqui o Dias, o Dias não é ruim, dá para quebrar o galho. E esse zagueiro Sanches sabe marcar, galera. Esse zagueiro Sanches é bom. Então está aí confirmado para este domingo, boxe da Colômbia, com Dias, Quadrado, Barius, James Rodrigues, Uribe, Quinteiro, Mina e o Sanches. Essa boxe chega domingo às 11 horas da noite. Vamos agora falar sobre uma segunda boxe que foi confirmada também. Temos aqui uma boxe 2 que foi confirmada para este domingo às 11 horas da noite. Que a boxe é uma boxe de seleções também. E nessa boxe temos a presença do grande Cristiano Ronaldo. Olha só como que é as coisas, né? A Konami liberou o Cristiano Ronaldo pelo P.O.T.W. E do nada, a Konami solta um boxe especial de seleções com o Ronaldo presente. E aí, galera, como que fica a situação? Haja e haja moedas. Haja e haja moedas. Mas se você é um colecionador de cartas, se você é um fã do Ronaldo, Se você é fanático pelo Ronaldo, vale-se a pena em busca desse grande Ronaldo que deve pegar um overall top, tipo, entre 100 a 101. E mitos, Ronaldo é Ronaldo, sabe fazer gol. Ele deve estar também com uma gameplay diferente. Então vamos ficar de olho nesse Ronaldo que chega domingo. E eu tenho uma pergunta para você. Esses jogadores de destaque vão para o 24? Sim, a Konami já avisou no site dela que jogadores contratados do dia 13 de setembro de 2023 serão todos transferidos para a versão 24. Então se você, por exemplo, for em busca desse Ronaldo e conseguir pegar ele, fique tranquilo que ele vai ser transferido para o 24. Então tem uma dica bem bacana para vocês. Confirmado para este domingo uma segunda boxe de seleções com o Cristiano Ronaldo. Temos aqui também um Lukaku. O que mais, ó? Bora falar os mais apelões da boxe? Tumfri. Tem um Vidal. Fileno Vidal aparece aqui no Bololô. E esses são jogadores. Uma boxe com... com 11 jogadores. Está aí para vocês. Boxe especial confirmado para este domingo, às 11 horas da noite, com Cristiano Ronaldo. Um apelão. Então neste domingo teremos duas boxe. De um lado a boxe de seleções europeia com o Ronaldo. E do outro a boxe da Colômbia com o Quadrado. Vamos agora falar sobre o update. Depois do update, aí sim eu vou para os pacotes prêmios. Mitos e mitas. Segundo fontes coreanas, eles fuçaram por lá e conseguiram pegar aqui algumas notícias. E nessas notícias, os coreanos afirmam que quinta-feira terá um update. Vamos... Eu vou só aqui atualizar, peraí. Agora está certo. Está aí para vocês. Os coreanos fuçaram e fuçaram e conseguiram encontrar aqui algumas informações que nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, terá um update. E a Colômbia vai atualizar o jogo na Play e na Apple Store. E a Colômbia não soltou nenhuma nota sobre isso. Bem lembrado, a Colômbia está sendo bem... Ela está bem misteriosa. Não está soltando muitas coisas para a gente. Mas estamos em busca de informações. Vamos estar passando tudo para vocês. Então está aí. Informações coreanas que terá um update nesta quinta-feira, dia 3 de agosto. Agora, mitos e mitas. Não dá para confirmar ainda se será a versão 3.0.0 ou se será uma versão 2.9.9. Pode ser que ela lance uma versão 2.9.9, já no preparo para a chegada da versão 3.0.0 que vai pegar a faísca. E aí sim, teremos a chegada do eFutebol 2024. Vou falar mais. Na minha opinião, segunda-feira, já segunda-feira pela manhã, segunda-feira pela manhã, ela já deve anunciar que terá esse update aí, programado para quinta-feira. Então fiquem ligados. Segunda-feira pela manhã, depois da atualização, o jogo será atualizado domingo. Então segunda-feira começa a vazar várias novidades e aí a Konami deve anunciar para a gente esse update que os coreanos já pegou a informação. Então está aí, mitos e mitas. Resumindo, quinta-feira promete vir aí um update. Não sabemos ainda se vai ser a versão 3.0.0 ou se será uma simples versão só para poder, tipo, criar um clima de esquente para a versão 3.0.0. Então seria, no caso, uma versão 2.9.9. Saberemos, provavelmente, segunda-feira com a notícia oficial da Konami dentro do jogo. Olha só a confusão. Update vindo aí, vai pegar a faísca. Agora vamos voltar para os pacotes prêmios. Esses pacotes... É uma expectativa grande dos usuários do jogo. E vazou, galera. Vazou a imagem mais aguardada. Eu acho que, na minha opinião, é essa. Está aqui, ó. O grande Neymar também. Já está... Já estão... Repete, vou falar bem devagarinho. Estão trabalhando também... Em um pacote prêmio do nosso grande Neymar Júnior, mitos e mitas. Olha só a confusão, viu? Eu já mostrei uma gama de pacotes. E segundo fontes coreanas e o grande Sanu, eles estão trabalhando em peso nesses pacotes. Que está para chegar na versão 24, galera. Fiquem ligados. Uma dica bem bacana para vocês. Se você não tem muitas condições, acumule moedas. Acumule e acumule moedas. Porque o 24 está vindo aí. A Konami vai surpreender muita gente. Ela vai mandar pacotes prêmios ambassador. Que é os PECs. Que no caso são os embaixadores da Konami. Tipo Neymar. Leonel Messi, Cubo, Arnold e etc. Então está aí para vocês, ó. Imagem do Neymar vazou lá na Coreia. Mitos e mitas. A Konami está trabalhando também um pacote prêmio do embaixador Neymar. Fiquem ligados. Em 2024 ele vai vir. Olha só a encrenca. Olha a encrenca. E tem mais, galera. Olha só a quantidade de pacotes que a Konami está trabalhando, viu. Eu já mostrei para vocês o pacote do... Cadê o pacote do KK? O KK também está nesse bololô, não está? Temos aqui o Ibra, galera. Fazou também informações do Ibra. Segundo fontes coreanas. A Konami também... Me parece que está trabalhando em um pacote prêmios do Ibra. O Ibra é um jogador adorado pelos usuários do jogo. Nunca vem. E do nada, aparecem rumores sobre o Ibra. Está vendo aí? Ibra também pode pintar o E-Futebol 2024. A Konami vai querer surpreender os usuários do jogo. Uma nova gameplay no online. Uma nova jogabilidade. E também trazendo esses apelões aí. Para poder gemar o jogo, né. O jogo ficar bacana. Jogadores diferentes. E... Os jogadores com a gameplay stop. Que não temos ainda no jogo. Então, tá. Ibra também. É uma previsão para o 24. Repetindo, viu. Ibra, previsão para o 24. Quem foi o outro? Pedri. O Pedri eu já mostrei para vocês também. Segundo fontes coreanas. A Konami também está trabalhando uma versão do Pedri. Épico do Big Time. Olha só a confusão, galera. Mitos. O 24 promete. Já vou ser direto. O 24 promete. Muita coisa bacana vindo aí. Vai Pegar Paísca. Tá aí, ó. Prêmio Ambasador Pack. Pedri. Quando fontes coreanas. Eles estão trabalhando esse pack do Pedri também. Temos mais. Vamos mostrar mais packs para vocês. Temos também packs de clubes, galera. Tá pensando que acabou? Não acabou, não. Segundo as fontes coreanas também. A Konami está trabalhando em packs de clubes premium. Entendeu? Tá aí, ó. Os packs vai ser nesse estilo. Não dá para bater o martelo ainda. Se será... Se as cartas serão assim ou se será em outro design. Mas sim, a Konami está trabalhando também em packs premiums de clubes. Tipo Barcelona, Real Madrid, Arsenal. Ela está trabalhando principalmente nos packs de clubes parceiros europeus. Tipo, Barça, Bahia de Munique. Temos também o Nápoles. Vamos lá, viu? Dá para a gente fazer uma lista aí, ó. De clubes aí que deve estar chegando no 24. E sim, teremos packs de clubes de volta, galera. Então, tá aí para vocês mais informação. Packs de clubes também chegando aí no 24. Os packs de seleções estão para ser lançados também. Tipo, aquele pack que já veio da Argentina com o Masquerano. Ou você lembra? Até o Masquerano aparece aqui no meio do Bololô. Pode ser também que os packs de seleções voltem, galera. A Konami também vai trabalhar em packs de seleções premium. Para você, tipo, comprar através de moedas. Tá aí. Pack da Argentina também sendo trabalhado lá no Japão. Não acabou, não. Tem mais. Tem mais. Vamos mostrar aqui agora o... Imagem do Ronaldo. Um dos fontes coreanas também. A Konami está trabalhando no pack do grande Ronaldo. Isso mesmo. O Ronaldo, galera, ó. Por incrível que pareça, está aparecendo aí do nada, viu? O Ronaldo está aparecendo aí do nada no jogo. Já veio aqui a versão dele do P.O.T.W. Está vindo várias versões de destaque. E a tendência é que o Ronaldo, segundo fontes coreanas, ele vote também aqui no 24. É uma cartinha especial, big time. É um pacote premium. Aí, para vocês, o grande Ronaldo pode estar chegando em uma carta especial também no 24. Tem duas possibilidades ou até três, né? Pode ser que venha uma versão dele pelo United ou uma versão dele pelo Real Madrid. É para ficar de olho. Grande Ronaldo, big time, também sendo projetado para o 24. Olha só a confusão. Vai pegar a Faísca esse 24. Specs incríveis. Temos mais. Temos aqui um pac especial do Ronaldo de novo. Agora, pela seleção de Portugal. Vamos dar aqui uma analisada no pac do Ronaldo. Está aí, ó. Um pac especial do grande Ronaldo também por... Defendendo a seleção portuguesa. Está vendo como que ficou bonita a carta? Olha a marra do Ronaldo, viu? Está aí, ó. Segundo fontes coreanas, eles estão trabalhando também um pack premium. Épico, big time. Cristiano Ronaldo jogando pela seleção de Portugal, galera. Olha só como ficou, viu? A cartinha ficará top. Temos mais. Não acabou, não. Não acabou, não. O Messi cabeludo pode voltar. Está aí, ó. O Messi cabeludo pode voltar. Pode voltar para o jogo. E teremos uma versão também do Messi cabeludo aí, ó. No 24. Messi projetado para voltar no 24. Tem uma versão especial. Tem algum pacote premium embaixador. O Messi, na minha opinião, ele e o Neymar são os dois maiores parceiros da Konami. O Messi e o Neymar. Esses dois aqui, ó. Pode anotar, viu? 99% de chance que eles vão ter um pacote premium no 24. Então está aí. Tem um projetozinho também para o Messi. Não acabou, não. Temos mais pacotes para mostrar para vocês. Temos também aqui uma versão Ronaldo Real Madrid. Alguém se lembra dessa versão? Essa versão estava disponível no 21. Do nada chegou o 22. Essa versão saiu do jogo. E está aí, ó. Pode ser que essa versão volta para o jogo no 24. Uma versão do Cristiano Ronaldo. Ele destruiu contra o Barcelona. Teve um golaço dele. Ele mandou a torcida do Barça ficar calada, galera, ó. Está aí, ó. Essa versão do grande Ronaldo pode voltar também no 24. Temos aqui também o Sérgio Busquetti. Que também está na mira da Konami. Segundo os engenheiros, eles estão trabalhando também. Uma cartinha especial do Sérgio Busquetti. Volante do Barcelona. Fez história no Barça. E ele pode pintar na versão 24 como Big Time. Temos aqui também o Odegaard, que aparece no meio do Barulô, ó. Até o Odegaard aparece no Barulô. E se o Odegaard continuar, ó. Segundo os coreanos, se o Odegaard continuar no Arsenal, pode ser que vem uma cartinha dele especial aí pelo Arsenal. Ou será Big Time, ou pode ser um jogador especial destaque. Bora ficar na guarda, porque o Odegaard pode vir aí também. Para fechar aqui, temos mais informações do Messi. Está aí outros pacotes do Messi que pode pintar, ó. A Konami vai ter várias opções, entendeu? Na verdade, terá vários pacotes do Messi no 24, né? Porque ela vai querer diferenciar no jogo e mandar pacotes diferentes. Tem um Messi, pode pintar também. E o mais? Aqui é o outro pac que eu já mostrei para vocês. Esse pac já veio, que na minha opinião, esse é o Messi mais apelão do jogo. Versão Argentina. Pode ser que esse pac volta para o jogo. E aí, ó, caso tu não tenha ele, tu pode tentar buscar esse Messi, que para mim é o mais apelão do jogo. O grande Messi, versão Argentina. E a fera aí, ó. O grande Ronaldo. Como eu falei para vocês na live passada e também em um vídeo anterior. O Ronaldo é o seguinte. O Ronaldo, segundo fontes, ele não é mais exclusivo do FIFA. Não é aquele jogador exclusivo do FIFA. E meio parece que a Konami entrou no meio do Borulô. Está tentando negociar o Ronaldo e tentando trazer ele para o 24. Não confirmamos nada, mas é notícias coreanas. Então, só tudo pode acontecer. Pode ser, sim, que o Ronaldo venha o tipo como lendário pela seleção brasileira. Ou pode ser também que ele venha por algum clube que ele já jogou. Tipo Corinthians, Inter de Milão, Milan, Real Madrid e etc. Segundo fontes coreanas, esses clubes também têm interesse em trazer o grande Ronaldo para o 24. Só está faltando ele aqui no eFutebol. E a top ver o Ronaldo aqui com a gente. Seria o melhor. Seria o melhor SEA do jogo, sem sombras de dúvida. Então, está aí, Ronaldo. Previsão também para o 24. Aqui a imagenzinha do update que deve chegar já nesta quinta-feira. Como eu expliquei para vocês, fontes coreanas afirmou que quinta-feira terá um pequeno update. Vamos aguardar a segunda-feira pela manhã. A Konami já deve soltar no jogo alguma notícia sobre esse update de quinta-feira. Vamos ficar ligados. E para fechar, está aí de novo. O grande Neymar... O grande Neymar vazou a imagem dele aqui. Segundo os coreanos, a Konami está trabalhando nesse Neymar também para vir um pacote prêmios de embaixador. É isso aí, galera. Informações top para vocês. Estou buscando informações em todo lugar. A Konami está dificultando, mas estamos conseguindo aos poucos informações bem bacanas de tudo o que pode acontecer no 24. Está vindo aí, falta pouco tempo. A Konami vai ter que anunciar a data oficial até segunda-feira. Vocês vão ver, viu? Anote aí até segunda-feira quando já deve abrir a boca aí. Já deve soltar alguma informação sobre a data oficial. E todo mundo não aguarda esse update de quinta. Promete. É isso aí, mitos e mitas. Deixa teu like, compartilha o vídeo. Estamos juntos. Está vindo aí o E-Futebol 2024. Estamos juntos. É nóis. Um grande abraço. Não, 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 não.